Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, espero que você esteja gostando, espero também que, sobretudo, você esteja experienciando, veja se esses conhecimentos fazem sentido para você, ou se você se coloque no papel de cientista de si mesmo, de si mesmo, para que você possa validar a partir do seu próprio referencial. Vamos para a sacada de hoje, então. Tenha o cuidado e a atenção amorosa para não fazer de cavalo, de batalha, ideias transitórias emprestadas por alguém. Investigue sempre com profundidade aquilo que quer expressar como sua verdade. Uma mesma fonte inspirou tudo o que existe e quer se expressar através de você. Sintonize a harmonia plena, harmonize-se. Então, gente, é muito importante essa busca da harmonia interior. Então, muitas vezes, conhecimentos, a gente vive num momento muito rico, acredito que todos os seres humanos que estão vivendo esse momento da humanidade, todos são privilegiados, privilegiados. É um momento de muita riqueza, onde a gente está podendo integrar os conhecimentos da ciência, aos conhecimentos ancestrais, onde a gente está podendo se conectar à sabedoria inata, à inteligência inata do nosso próprio corpo, de forma a se conectar a essa grande e gigantesca farmácia interior. Então, é muito importante que você esteja tendo essa atenção amorosa para o que você está recebendo de informação, para que você não faça de cavalo de batalha, às vezes, conhecimentos que são conhecimentos ultrapassados, conhecimentos que já foram superados no campo científico, conhecimentos que já foram, que já existem percepções muito mais, digamos assim, ampliadas da realidade, tá? De modo que você, dentro dessa perspectiva, você possa se conectar a esse campo das novas possibilidades. E, sobretudo, você possa ouvir o seu coração, ou seja, você possa se conectar no silêncio, no contato com a natureza, no momento de meditação, no momento de oração, e busque entrar em sintonia com aquilo que traz harmonia interior. Aquilo que não traz harmonia interior, desconfie que isso certamente está indo em confronto, com a sua sabedoria inata, que nós já trazemos essa informação. Então, quanto mais a gente silencia, quanto mais a gente se conecta a estados cerebrais de frequências mais baixas, nós podemos estar no presente. E, estando no presente, a gente deixa de sofrer a influência das experiências passadas, ou da ansiedade pelo futuro, e, vivendo no presente, a gente pode criar esse ambiente de harmonia interna. É o que todos nós precisamos e que nos faz bem e que nos fortalece em todos os níveis. Ok? Então, veja-se isso, como é que você está trabalhando essa questão da sua harmonia interna e harmonize-se. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe. Tem um sininho aí, você clicando no sininho aí embaixo, você vai ser notificado de cada vídeo nosso que receba. E aguardo você na próxima sacada. Um grande abraço!